Boa tarde não, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, porque não está no comecinho da tarde, né? Então já é boa tarde. Boa tarde, meus amores lindos, maravilhosos, o nosso melhor cursinho de Fortaleza, preparatório para o CMF, o nosso cursinho. Antares, minhas águias antarianas, todos estão aí animados. Vamos aqui para a correção hoje do simulado 17. Simulado 17, maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo acertou, fechou. Quem não fechou vai olhar as questõezinhas que errou para não errar mais, porque aqui nos simulados nós ainda podemos errar, mas lá no Colégio Militar não pode não, tá certo? Então vamos começar com muito ânimo, muito entusiasmo, muita coisa boa, muita vibração positiva, certo? Todo mundo para cima. Vamos começar aí a nossa leitura do nosso primeiro texto, o fim do canudinho de plástico. Gente, isso é uma realidade e isso é muito bom. Cada um tem que ter o seu canudinho inox ou então de alumínio dentro da bolsa para nós evitarmos aí a poluição ambiental, certo? Então aí você já fica a dica para vocês, ou usa aquele de papelzinho que é biodegradável ou então usa o canudinho inox. O meu está dentro da bolsa, o inox, hein? Vamos lá, gente. Então vamos à leitura do nosso texto com a participação da nossa querida maravilhosa Ana Maria Seisboca. Uhul! Valeu, galera! Boa tarde, meu povo! Bora acordar! Eu vou ler o fim do canudinho de plástico. Uau! Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha, Oliva, sofrendo com um canudo plástico preso em sua narina viralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente para muitos. Mas como pode um canudo de plástico, um item insignificante, utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos oceanos devido a sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se decompõe. Pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pedaços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, conhecidos como microplásticos, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. Infelizmente, a maioria dos tantos plásticos são leves demais para o sacramento de um manual de reciclado, que impararem a ter resultados, consultados e conflitos no oceano. explica de um índice, diretor executivo da organização, que não é igual a ele. Eu acho que é acertado. A ONG viabilizou uma campanha de marketing de um sucesso, chamada Strauss-Iniciato, ou 100 anutos de iniciato. Em apoio à iniciativa Strauss-Onseano, ou Oceano-100 anutos. Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plásticos foram tratados todos os dias. No Rio de Janeiro, em Chile, estima-se que menos 4,4,4,8 anos sendo jogados fora anualmente. Portais, produtos e ótimos hidratores. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que se tornou o primeiro visor na ilha do Havaí, a partir de um grupo de clarafúrgicos deste ano, utilizou mais de 800 mil anutos em 2017. Mas é claro que os tantos são apenas parte da quantidade de homens e tal de resíduos que vão parar no nosso oceano. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que o outro século passado. De 50% do plástico que eu utilizando, é um recurso público e descartado imediatamente. E isso deve ser o mesmo. Gerente de operações de Oceano, Windout, Borders, Data, que foi uma nova utilização da empresa de safari, Lúcio e Game Out, um milhão de árvores marinas e 100 mil anúncios marinas estão mortos anualmente pelo plástico do Oceano. Vai em 4% de todas as espécies de árvores marinas, 20% das baleias e golfinhos. Todas as espécies de árvores marinas, em uma lista crescente de espécies de feixe, já foram documentadas com o plástico dentro ou em volta de seus povos. Mas agora, o próprio ano de um plástico, que foi finalmente se tornando uma espécie ameaçada, com algumas cidades do estado do Rio, Seat, do Rio, Osso, do Moel e do Rio, Forte Maia, um milite da Flórida e Maricu, desde São Luís, ouvinte da Califórnia, Rando-se a um, além de outro país, vive também em Paris, e inclui os seus grupos, Belize, Taiwan e Inglaterra. Belize, Taiwan e Inglaterra, estamento no mais recente país, a propõe a proibição. Mesmo ações individuais, o outro local, o impacto significativo do meio ambiente, influenciar a indústria, a proibição, em uma única rede de hotéis, que remove milhões de canudos. Em um único ano, as redes Ananatra e Armani, destinam que seus hotéis tenham utilizado 2,45 milhões de canudos, na área do Rio de Janeiro, que é a CACO Hotels, estimam o número de 4,2 bilhões de canudos no estado do Rio de Janeiro e Canadá. Embora a indústria que a Ananatra não seja a melhor das histórias, algumas pessoas ainda se preferem ou até necessitam deles, como aqueles com deficiências ou doentes negativos em símbolos. Se quiser um plano de canudos, os reutilitários de metal ou frio são alternativas ideais. A filha austral, que diz que é o primeiro produto retalho, que é o liberador do mercado, que está recalado para o público, através do que está aqui. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ativo vai dar, ou acertado como o plástico tem em suas vidas, e nas vidas das futuras gerações, e desde os leves, mesmo na criação, enxergar o que é de hospitélio, no hospital, grupo, e não utilizando dos plásticos. A imputiva o que é o que é a obrigação é começar a reduzir a quantidade de indústria dos plásticos que quer. E o texto vai dividir. O texto, ele é um texto adaptado, Diana, da National Geographic. Então, gente, olha só, lembrando mais uma vez, isso é uma realidade, certo? Esse texto, ele é um texto real, e nós precisamos ter a consciência, ter a conscientização para o desenvolvimento sustentável, para a preservação do meio ambiente, ok? Então, além dessa informação maravilhosa que nós tivemos, desse texto fabuloso, acerca da troca, da extinção dos canudinhos de plástico, que já fica aí, no caso, a dica para vocês, nós vamos ter também as nossas questões maravilhosas. Vamos lá, marque a alternativa correta, de acordo com o texto. Então, vejam só, letra A diz, em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. É isso mesmo? É isso que ele diz? Que os nossos oceanos, eles são completamente, são só cobertos de canudos? É isso, gente? Olha só, ele diz, mas é claro que os canudos são apenas uma parte da quantidade monumental, é aí mesmo, tia, dos resíduos que vão para os oceanos, ok? Então, é isso, aliás, não é isso, né? Os canudos, eles são apenas uma parte desses resíduos que estão lá embaixo nos oceanos, então, não é letra A. B, pessoas com dentes e gengivas sensíveis são o fator responsável por ainda não ter ocorrido a proibição do uso dos canudos de plástico, porque realmente quem tem, e o texto fala sobre isso, aliás, lá no texto, ele vai falar sobre essa questão da sensibilidade, mas é por isso que não tem a proibição dos canadinhos de plástico, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só, gente, vamos ver onde é que a gente, ele diz que era para ser proibido totalmente porque ele não se decompõe, certo? Ele não se decompõe, e ele fica lá nos aterros sanitários muito tempo, mas esse não é o motivo da proibição, de não ter ainda havido uma proibição para acabar com os canudinhos, na verdade, é por conta das indústrias, as indústrias, a grande influência das grandes indústrias, certo? Vamos lá para a letra C. O descarte indiscriminado de canudos de plástico constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a solução desse problema, olha só, o descarte indiscriminado, na verdade, a solução do problema é o que, gente? É acabar, pelo menos diminuir o uso do plástico, porque nós já sabemos que ele fica muito tempo na Terra, e ele não se degrada. A letra D diz, os Estados Unidos e o Reino Unido são os países que mais lançam canudos de plástico nos oceanos. Ainda são, mas aí com esse projeto, os Estados Unidos tendem a diminuir essa situação. Então, a letra correta é a letra D, não é isso, gente? Está lá no texto, é uma informação explícita, tá bom? Aí a letra E, só para a gente finalizar, os canudos vão parar nos oceanos, por serem uma quantidade enorme de resíduos plásticos. Eles não vão parar por isso, eles vão parar lá, porque realmente tem aqueles bueiros e tudo, eles caem nos bueiros e acabam caindo nos oceanos, certo? Pelos esgotos. Segunda questão. É, vou colocar. A segunda questão. Vamos lá. Mas, então, a letra correta aqui, letra D, tá? Segunda questão. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. O fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico, permite concluir que letra A, letra A, além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos, certo? Letra B, os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos, certo? A letra C, apenas os canudos que se tornam resíduos plásticos vão parar em nossos oceanos. Não. Os resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente de canudos. Não. Há uma quantidade muito grande de canudos de plásticos em nossos oceanos que são compostos de resíduos plásticos. Não. Eles são compostos de resíduos plásticos, mas ele não diz que só esses é que vão parar nos oceanos, certo? Que uma parte deles é que tem resíduos plásticos. Não é isso. Todo canudinho de plástico tem resíduos plásticos, né? Então, a letra correta aí, gente, letra B. Os canudos caracterizam a maior parte quando ele diz assim, ó, são apenas parte da quantidade monumental. Então, é uma grande parte, certo? Parte. Ele diz aqui na letra A, gente, para não ter nenhuma dúvida, além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar nos oceanos. Há outros materiais, tudo de plástico, tá certo? Então, é não apenas outros resíduos plásticos, mas outros resíduos de todas as formas, tá? Então, é a letra B, ok? Letra B. De bonita. Letra B de bolacha. Letra B de biscoito. Letra B de bela tia Ana Maria. Ah, e vamos lá, gente. Terceira questão. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. O vídeo da tartaruga Marinha Oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a proporem o fim dos canudos de plástico. Foi isso, gente? Foi o vídeo? Apenas o vídeo, né? B, os canudos de plástico são muito leves e, por isso, acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece, tia Ana Maria? E fica muito difícil a reciclagem deles, né? Por isso é que eles não conseguem ser reciclados. Letra C. Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Ele diz isso, gente. Pessoas com alguma deficiência ou com gengiva sensível são os principais causadores da epidemia de uso de canudos plásticos. É a epidemia, isso aí. David Luris, principal produtor dos canudos de plásticos do mundo, pensa nas consequências de sua atitude. Ele está pensando nisso, gente? Então, o item correto é o item B, como nós já explicamos, certo? É o item B. Os canudos de plástico são muito leves e aí eles acabam escapando da reciclagem. Quarta. No trecho a seguir, a oração destacada refere-se a qual elemento de acordo com o entendimento do texto. Olha só. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar o canudo de plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações. Diz David Luris, diretor de criação e chefe da caixa de hospitais que não utiliza canudos de plástico. Ok? Esse que não utiliza canudos de plástico. Vamos ver. Ele pede o quê? O que é que se... Esse que não utiliza canudos de plástico se refere a qual elemento? Então, se refere a quem? Às suas vidas? À David Luris? Às futuras gerações? À maioria das pessoas? Ou a essa empresa aí que eu não vou mais estar falando o nome dela não, tia? Né? Então, gente, a quarta questão quarta questão é ao David, né? Diretor de criação que não utiliza canudos de plástico. É isso? É a empresa, não? Olha só. Quem é que não utiliza? É o David, né? Ele é o chefe de criação da caixa de holster e ele não utiliza canudos de plástico. Letra B, ok? Letra B. Ou só dá B. Ou só dá B. Que é B, B, B. Bonita, bela, biscoito, bolacha. Só dá coisa boa aqui. Quinta questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Vamos agora trabalhar as regrinhas. Certo? Plástico. Nós temos aí qual regra? Plástico. Nós temos a regra das proparoxítonas. Últimos. Também é a regrinha das proparoxítonas. E água é proparoxítono, gente? Não, né? Água é paroxítono terminado em ditongo. A, certo? Ditongo crescente. B, contrário. Paroxítono terminado em ditongo. Ok? Hipótese proparoxítono. Então, já não é. Países. Aí, a regrinha do i sozinho na sílaba, o seguido de s, formando hiato. Ok? Além, regra das proparoxítonas terminado em ditongo. Através. Através. Oxítono terminado em e, seguido de s. Então, também não é. Próprio. Paroxítono terminado em ditongo. Sanitários. Paroxítono terminado em ditongo. E descartável. Paroxítono terminado em ditongo. Então, é o item E. É de ela. É de ela. É perfeitinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor... Vamos lá. Sexta questão. No excerto, a maioria das pessoas não pensa. Esse pensa, tá? Destacar. Nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudinho de plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado. Quem é que tá sublinhado aí? Pensa. Ok? Destacado. Está no lugar. Está no singular. Porque o autor... Olha só. A maioria das pessoas. Por que é que esse pensa aí está no singular? Não seria pensam? Já que é a maioria. Hein, tia? Ana. Não, gente. A maioria das pessoas. Não é um monte de gente, tia? Por que é que pensa está no singular? Ele tá no singular. A maioria. A palavra maioria está no singular. Tia Anitta. Está craque. Ela vai passar no CMF. Desculpa. Aí, né? Ela vai sair daqui. Craque. É a fraca, tia Ana Maria. Então, gente. Olha só. O verbo está aí no singular. Por quê? A quis colocar-se como o único, como o único que pensa nas consequências da utilização. Não. Preferiu a concordância para dar ênfase à ideia. Não. A ideia seria de muita gente. Ao contrário, né? Efetuou a concordância erroneamente, já que pessoas estão no plural. Não. Está corretíssimo. A maioria das pessoas não pensa mesmo. Certo? É assim. Optou por uma concordância de ideias, já que se refere com o número pequeno de pessoas. Também não, né, gente? Não está concordando com a ideia. Se ele estivesse concordando com a ideia, estarei concordando com a maioria, com várias pessoas. Ele está concordando com a palavra, ok? Está concordando gramaticalmente com o coletivo singular. Isso, ó. Maioria, que está no singular. Como diz você, nem meus olhos, nem nada meu. Então, ó. Como diz você, nem meus olhos, nem nada meu. Tá certo? Então, aí, gente, eu tenho... Eu acho que, como diz meus olhos, nem nada meu, não é para estar aí, não. Mas tudo bem, né? Mas vamos lá, gente. A maioria está no singular. É essa mesmo, tá? É o item E. Beleza? Belezinha, belezinha, belezinha. Vamos aí agora o texto 2. Sal da terra do Beto Guedes, que é maravilhoso. É uma música, hein, gente? Vai. Vai te amo. Sal da terra, Tiana. Beto Guedes, Tiana. Sal da terra. Ambas, quero te dizer que tem um segredo. Falo desse chão, da nossa casa. Vem que cada hora está arrumada. Tem um. Quero viver mais de 200 anos. Quero não ter ido a ser me perigoso. Nem por isso, nem por isso, quero me perigoso. Vamos precisar de todo mundo. Para o bonito mundo, a obra e ação. Para construir a vida nova. Vamos precisar de um amor. A felicidade, o amor ao lado. E quem não é povo, pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão de mal tratando com o dinheiro. Tu que és a madre, nossa irmã. Canta, leva a sua vida em harmonia. Vindo da vida, com os seus filhos. Tu que és homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um, mais, um, mais um. É sempre mais que dois. Para melhorar, mudar as nossas forças. É só repartir melhor o ano. É criar o paraíso a boa. Para merecer e viver depois. Deixa nascer o amor. Deixa comigo o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor. O sal da terra. Vamos ver se eu consigo aqui, tia. Vai colocar a música. Vamos ouvir. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão na nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais dos cento anos. Quero uma perícia semelhante. Nem por isso, quero viver mais dos cento anos. Fala sobre preservar a natureza. Fala sobre a união que nós precisamos ter uns com os outros. E isso é maravilhoso. Vamos lá. Sétima questão. Leia as afirmativas abaixo. Acerca do texto sal da terra e assinale a alternativa que indica todas as alternativas corretas. Ok? Então, um, diz assim. O locutor esboça sua preocupação com as gerações futuras e considera fundamental pautar suas ações no sentido de construir-lhes um lugar melhor para viver. É isso? Isso mesmo. Dois, a paz na terra depende tanto do cuidado com a natureza, quanto do fim, da ganância e das desigualdades sociais. É isso? Sim. A paz... Três, o emissor da mensagem em não quero ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, argumenta que pensar no bem-estar alheio é prejudicial ao indivíduo. Não, gente. A gente tem que pensar no bem-estar alheio, mas a gente tem que pensar no nosso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado de pensar no bem-estar de todos, certo? Quatro, a necessidade de mudanças na preservação do planeta não é uma novidade, mas o locutor convence a todos a realizá-la o mais rápido possível. Sim. Então, o item correto aí é o item A. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos para a oitava questão. A de quê, Tia Rosa? A de amor, a de amor, a de amor. A de Antares. A de Antares. A de Águias Antarianas. A de... Tu quer bom na vida, né? A de Antares. A de Aluno que vem chegando agora na sala. A de... Ah, o Elton chegou! Olha aí, as coisas melhorando. Eu gosto desse autoastral. Então, vamos lá. Vocês gostaram da minha alternativa boa? A de... Ah, o Elton chegou. Essa alternativa foi a melhor. Não é não? É, assim mesmo. Então, vamos lá, gente. Oitava questão. Assinale em homenagem ao Tio Elton. Ele perdeu a nossa música agora pouco, né? Mas não tem problema não. Depois eu te mostro para ele. Assinale a opção que contém uma informação correta sobre a canção O Sal da Terra. Tio Elton, tu resta o Sal da Terra? A música do Beto Guedes. Quero não ferir meus semelhantes, né? E nem por isso quero me ferir, eu não vou... Não vou cantar mais, não? Assim, vocês sabem que eu canto muito bem. Gente, eu acho que essa aula não vai durar só 45 minutos. Ela está empolgada. Hoje ela está cantando. Hoje ela está aqui, tá? Tô uma coisa, né? Então, vamos lá, gente. A função de convencer é predominantemente no texto. A função de convencer é predominantemente no texto. Então, o texto tem essa função, gente? De convencer as pessoas a cuidar uns dos outros. Sim ou não? Sim, né? Apenas a linguagem padrão foi empregada em toda a canção. Gente, só tem linguagem padrão? Eu mostro um monte aí de coloquialismos, de oralidades, né? A gente pode ver aqui, olha só. Pra melhor, gente. Pra melhor. Esse pra melhor não é linguagem padrão, tá certo? E tua vida e harmonia, que tu és um homem maçã, é. Mas a gente tem aí algumas coloquialidades, certo? E quem não é tolo pode ver, poderia ver, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos perceber que nós não temos apenas linguagem padrão. Nós temos também coloquialismos. A canção foi escrita apenas para dois interlocutores, a terra e o tempo. Só para esses dois elementos? Não, de jeito nenhum. Para todos, no sentido de coletividade, no sentido de todos, certo? O sal, a que se refere a canção, é essencial para a nossa alimentação. Ele tá falando de sal da alimentação? Não, gente. Sal aí é o tempero, as pessoas, o amor, certo? A coletividade, ok? O sentimento de ajudar uns aos outros, a solidariedade. Isso é que é o sal da terra, tá bom? Então, é a letra A. Letra A. Agora, a gente partiu da B para sempre A. A, 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 A. O Wellington chegou. A, A, A. O Wellington chegou. Né? Vamos lá. A palavra harmonia, na quarta estrofe, só não pode ser substituída dentro do contexto por. Olha só. Harmonia é consenso, Tiana? Sim. Harmonia é acordo. Se eu tenho um acordo, eu tenho harmonia? Sim. Se eu tenho um acordo, eu tenho contraste? Contraste são duas relações opostas, né? Um contra o outro, ó, contra, contraste. Então, não é. Então, aí, o item, o item, a ser marcado é o item C. É o único que não cabe dentro do contexto. Aliança é harmonia, conformidade também, certo? Vamos ao texto 3. Vamos ao texto 3. Vamos ao texto 3. Nós temos aí um quadrinho. Nós temos um quadrinho. Quero muito. Como o nome é de, pois, o letra é de? Edi. Que a lua é linda, para alugar, para um lindo prédio para alugar. Dará lugar a um lindo prédio. E a árvore linda, dará uma linda cadeira. Deus, vamos lá para a sombra dessa árvore linda. Vem cá. Isso, né, gente? Então, assim, as pessoas vão olhando para a árvore e vão imaginando coisas. Mas aí, o ideal é deixá-la lá, porque ela está dando uma linda sombra. Ela pode dar lindos frutos. Ela pode purificar o nosso ar. Não é isso? Deixa lá ela no cantinho dela, porque ela está ajudando muito mais plantada do que se ela tivesse sido transformada em outros elementos. Ok? Décima questão. A palavra dessa, no último quadrinho, se refere a quem, gente? Olha só. Pela sombra dessa árvore. Dessa, se refere a quem, hein, hein? Se refere a árvore. Ok? Se refere a árvore. Onze. A sombra oferecida pela árvore no texto 3, representada no último quadrinho da tirinha, é um recurso ofertado pela natureza, para que possamos ter bem-estar. Essa generosidade da natureza, para conosco, está retratada no seguinte verso do texto 2. Gente, ele quer, ele está mostrando que nós precisamos dos recursos da natureza para termos bem-estar. Então, qual é a frase que mostra isso? Então, a felicidade mora ao lado, ou ela mora aqui, conosco? A paz na terra, amor, é isso que mostra a natureza. Vamos precisar de todo mundo, é isso que mostra a natureza nos danos do bem-estar? E nos alimenta com seus frutos. E aí, tem alguma relação com a árvore? Esse nos alimenta com seus frutos? Sim, é só repartir melhor o pão? Não, então é a letra D. Doze. Eu ia comentar essa letra D, né? Porque faz tempo, né? É, ninguém gosta muito da D. Ela começou e agora ela está terminando, né? Na letra D. Vamos lá. Doze. A personagem que tem a atitude frente à natureza mais compatível com a ideia de preocupação com o futuro, contida na letra Sal da Terra, é o personagem do primeiro quadrinho, pois manifesta a preocupação com os habitantes para as pessoas futuramente. Ele está preocupado com isso, gente? Não, né? Do terceiro quadrinho, porque ao decidir preservar a árvore, ele está contribuindo para a manutenção da natureza e a garantia da vida de todas as espécies no futuro. Então, é o item B. No segundo quadrinho também não, que ele queria transformar, era numa cadeira, né, tia? E também a outra no terceiro quadrinho, pois usufrui do que ela tem para oferecer e, por causa disso, lhe dá em troca proteção preservando-a, né? Não é simplesmente por isso, né? E a letra E, segundo quadrinho, pois ao produzir uma cadeira, está preocupado com os mobiliários. Nada disso, gente. Nada de segundo quadrinho. Então, é o item B. Beleza? Fechamos agora o simulado 17. Está aqui o gabarito oficial, lindo, maravilhoso. Coloquei aqui do jeito que vocês gostam. E as inscrições para pode visitar já estão abertas. E entrem no site da www.zmf.com.br E façam a inscrição de vocês. Tia, hoje tem produção textual, tia? Tem produção textual, tem rede de quinta? Tem rede de quinta, tia. Hoje é quarta? Ai, não, gente, é só amanhã. Não, hoje não estou normal, não, gente. Hoje não é quinta, hoje é quarta. Desculpa. É que eu estou pegando tudo. A tia está ficando assim meio... Tantã. Eu estou querendo mais redações para vocês. Mas amanhã, amanhã eu deixo vocês fazerem redação. Viu? Hoje vocês vão entregar a de ontem. Tá bom? Rede oito. Por favor. Até hoje. Sem falta. Beleza? Beijos. Tchauzinho. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.